Olha só, vamos falar agora da escolha do novo rei momo de Florianópolis. Pois é, porque hoje os nove candidatos que vão disputar a coroa do rei momo do Carnaval de Floripa serão apresentados para a imprensa e ainda serão pesados e medidos, Fernando. Vamos saber se eles têm todos os requisitos, os pré-requisitos para disputarem a vaga de novo rei momo de Florianópolis. A gente vai mostrar para você agora como é que é essa preparação. No ar a reportagem. Carnaval, o maior show da terra, tem realeza. A cada ano, candidatos à corte entram na disputa para reinar soberanos durante os dias de folia. Aqui em Florianópolis, o cargo do rei era ocupado de forma vitalícia há 33 anos por Hernani Huck. Mas com o falecimento dele em setembro do ano passado, agora vai ser necessário fazer uma nova seletiva para descobrir quem será o novo dono da coroa e do Carnaval. Cada um é cada um, mas o Huck tinha aquela alegria dele mesmo, não tinha tempo ruim, chuva, a gente andou embaixo de chuva, embaixo de sol, na areia de praia, no asfalto, no gramado. E tem que ter o espírito carnavalesco e gostar do que faz. Não é estar ali só porque eu sou o rei da folia, não. Eu estou ali porque eu vou viver o momento com os foliões. Ele ali é um exemplo, ele recebe a chave da cidade da mão do prefeito no dia da abertura do Carnaval e ele ali passa a ser o prefeito do Carnaval. Ele é o responsável pela alegria da cidade, alegria do Carnaval de Florianópolis e de toda a região. A rotina da nova corte será intensa. Até agora, 37 compromissos estão agendados e esse número deve chegar a 60 até o final da festividade. Só no sábado de Carnaval, a corte vai passar até 24 horas na folia. Já tenho uma agenda extensa, começa segunda-feira. A segunda-feira, 11h10, eu tenho o compromisso lá no SBT. Em seguida, vamos à costureira, vamos à loja de calçados. Temos uma... Olha, ali começa. Começa durante a semana a volta à praça, com ensaio das escolas, ensaio técnico na passarela do samba. E ali já larguei o Carnaval para o mês. A partir de segunda, agora só flita. Só Carnaval, responsabilidade. Carnaval para eles, para mim, responsabilidade. Fernando foi o fiel escudeiro de Hernani durante os anos de reinado. E ele não esconde a saudade que sente do amigo, mas acredita que o novo rei vai representar Hulk à altura. Para toda a nossa equipe vai ser, assim, uma grande força-tarefa. Muita emoção. A gente vai ter sempre o Hulk no coração. E eu tenho certeza que quem vem substituir Hernani Hulk vai fazer também um bom trabalho, lindo papel, porque a gente vai dar todo o apoio. A gente vai fazer o melhor pela cidade, mas com Hernani Hulk no coração. Legal. Então, boa sorte aí para esse novo rei Momo que está para ser escolhido. Agora tem que ter disposição, hein, Marista? 24 horas na folia ali. Mais de 60 compromissos no Carnaval. Por favor, Zé. Rei Momo. E aí, a gente vai mostrar aqui na segunda-feira o Esco.